Agora o João vai entrar É, divertir! São mais, amigo Sim, mil vezes sim Para sua diversão Chegou o João Sim, eu decorei essa frase Ai, alguém cancela Mentira Gente, eu vou ficar com esses efeitos aqui E aí, gente? Sorvete é o açaí, irmão Estão bonzinhos? Oi, Herbert, gente, que saudade João, responde o povo, filho Oi, Herbert Tudo bem, gente? Estão te perguntando a sua idade Pessoal, eu tenho 87 anos É... Tenho 13, pessoal Mas eu digo que eu tenho 87 Tipo, coisas como essa Olha, meu livro Gente, o João é fã, tipo, voar Querido Ferranjel Vocês acham que ele é fã de Rei Leão? Também É um grande doelo dentro de mim Ele varia Por falar em ser fã do Peperranjel Um minuto Ai Não vai embora, não, garoto Oi, gente Oi, legal A live do... Ah, achei Voltou Gente Gente, que menina de 13 anos Que vocês... Pra quem tá perguntando O João não é meu irmão de sangue Ele é meu irmão de coração Até porque ele tem 13 anos Eu tenho 20 João, você tá no mudo aí Ou você só tá muito chocado com o Peper Porque eu não tô te ouvindo Só tô dançando muito Muito feliz Inclusive, eu acho que tá na hora De botar uma fotinho da Fernanda Nesse meu quarto aí Garoto, senta aí Tá todo mundo falando tonto Ai, peraí, pessoal Já tô voltando Tô chegando Ó, vou ver uma pergunta aqui Pra responder Vai Pessoal, vamos abrir uma Vamos abrir uma caixa de perguntas Eu acabei de abrir Olha aí, ó Na sua tela Eu consigo ver a caixa de perguntas ou não? Tu não tá vendo, não? Não Então, eu acho que não Comida japonesa ou comida mexicana, João? Não gosto de nenhuma das duas É, mas eu acho que eu vou... Para! Mas eu acho que eu vou preferir a japonesa Porque eu não gosto de pimenta É da Bárbara Oliveira Eu gosto de comida mexicana, gente Pode me levar pra comer o guacamole Quem é mais comelão? Carol Minha mãe não É... Agora Eu vou ir pra uma dieta Pois Agora eu sou um jovem saudável Saudável, mas come muito, né? Não Saudável Saudável Mas feliz Não confunda Mas feliz, tá bom João, o que você acha da sua performance no vídeo de hoje? Rapaz Eu só tenho alguma coisa a entender Queridos Trouxa 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 Mentira Não, meu irmão não é trouxa É... Não, gente 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 Ah Estava assistindo Acampamento de Férias 2 Ai, que saudade Eu quero assistir pela sexta vez Gente Manda pergunta Pra gente responder Manda Ah Não, não, não Vocês ainda estão gravando? Não Estou fazendo quarentena E eu queria estar gravando Mas não pode, gente Tem que ficar em casa Manter a saúde É, por favor, pessoal Fique em casa, hein É real É perigoso Vocês ficaram nervosos No primeiro show de Niterói Da Venda Manoela O quê? Uma pilha de nervosismo Muito nervosa Eu fiquei tão nervosa Que eu acho que eu não lembro de nada Eu tava no palco Eu só via a luz E gente gritando Pessoal Eu tô olhando pra baixo Porque eu tô vendo coisas aqui bacanas Pra gente fazer logo mais Enquanto eu esponho vocês Tudo isso, viu? Muito interativo, velho A Roberta! Beijo, amiga Tô com saudade da Roberta Oi, Roberta Tudo bem? Gente, você me segue há três anos Tudo bom? Se a gente já brigou E ficou um dia inteiro sem se falar, João Um dia inteiro, não Meio hora Não, é Horas É outra história Gente, isso não Horas olhando feio Pra cara do João Talvez Horas Oi, Pima Horas Precisamos da Julia Carol Que faz o trabalho de inglês Oi, Viana O Viana O Viana Oi, Viana Beleza, cara? Isso aí G Croc Tá certo Tem que assistir mesmo Com os filhos É isso aí Eu acho que o meu Tá atrasado Não tô vendo esses comentários Ou você tá lá em cima Não Então eu tô atrasado Beijo, Vitória Emília Almeida Manda beijo Pro meu primo Ah, aqui João A pergunta que você estava esperando Da Viana Manuela Vocês gostam de qual filme da Disney? Beijo Faz pose pra tirar a imprinte agora Peraí Deu outro, volta O Corcuno de Notre Dame Valeu O meu favorito é Enrolados O meu é o Corcuno de Notre Dame De Notre Dame Notre Dame Notre Dame Ai, galera Que tá pedindo meme Isso aqui é mais meme Pra vocês Os dois falando Notre Dame Ah, que legal Qual vídeo do LucasTour Vocês mais gostaram de gravar? Os meus Dois últimos favoritos Vão sair ainda Se roma E os meus Não, porque eu gosto De todos Mas tem Tem aqueles Que tipo Nossa Que vídeo maneiro Que engraçado Cara, vai parecer clichê Mas o primeiro do Flamengo Eu amei gravar De verdade Ah, foi legal Foi legal Eu não tava E o da loja De tesouros Também Então aí, gente Nossos vídeos Favoritos E aquele Que o Pedro Fica gripado Também E o outro Tem o Pedro E o outro Tem o Rafael E o outro Que tem o Ninja Flamme E o do guarda E o primeiro do Rafael Também E o primeiro do Pedro Também E o segundo do Pedro Também Sabe aquele Segundo do Rafael? Gosto Também Qual é o animal Preferido Da gente João Não pode cachorro Nem gato O meu Se não for cachorro Nem gato Raposa Nossa Que pergunta difícil Ornitorrinco Quem não gosta Do Anitorrinco? Cantem a música Da Camila Quem sou eu? Peraí 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 Tem umas coisas Que eu falei Hoje pra você Que eu ia pegar E não peguei Peraí Ai meu pai O que que eu não tô fazendo? Beijão Maria Antônia Raba Salve Guilherme Marinho Beijo Hugo Fireman 2012 Beijão Ravi Ravi ou Ravi? Ravi né Beijão Fabiola Vitória Rosa da Cruz Silva Oi gente Tudo bom? Ai eu amo vocês Cantando Camila Beijão Aventureiros Heróis Forever Gente o João foi embora Ele desistiu De me acompanhar Na live Foi apenas Beijão Doce Menina Alexia Beijão Rosa Aventureira Dinan Beijo Enzo Rafael Beijo Até meu irmão Chegar Beijão Portal Lucas Eu costumo Amo os print De vocês Caraca Olha isso aqui João Se tivesse que escolher Um ano sem batata frita Ou um ano sem chocolate Um ano sem chocolate Tranquilo Chocolate com muita dor Tranquilo Curto um chocolatinho Mas quando bota na balança Com a batata frita É batata frita sem dúvida É eu gosto mais de saudade Que doce Então tá certo Sim Meu bem Quem é o mais criança Hã? Quem é o mais criança Onde vocês Os dois Você é criança de idade Eu tenho 20 anos Não era pra hoje Show Show Agora posso fazer a apresentação De uma coisa muito importante Pra mim? Sim senhor Vai Vamos lá Eu criei uma frase Pra isso também Sim Mil vezes sim Prepara o bolo Que eu tô com o rebolo Que que é isso João Gabriel Qual o problema da criança Gente Ai meu pai Deixa eu olhar uma pergunta Aqui Especial maluco João maluquinho Realmente João maluquinho Agora eles sabem Que é o mais criança Vamos lá Você também tá parado No comentário Da Isabela Santos Exposito O meu tá Não Tá chegando Muito Tá indo direto Tá subindo Ó Eberson Marley Isabela C.4 2204 Fernanda Fernandes Venda Manuela Duda Oliveira Saza Oi pai Pai Deixa eu olhar uma pergunta Manda música aí pra gente cantar no canal Ai meu pai O João canta Tô caçando uma pergunta E João Você está fazendo faculdade? Não Gente Sim Eu me formei na faculdade João tá na escola É Quem é mais dramático? Rebolo Quem é o mais maduro João? Tem Minhas já salvas Quando o João goma granola Não é açúcar maduro Não Pô Aí é um Aí é complicado Vocês são gulosos? Sim Muito Qual o filme do Lucas Você mais gosta? O João Meu favorito é Acampamento de Férias 2 Eu gosto muito de todos Mas Dia das Crianças Mais comigo Mais comigo O meu favorito É Acampamento de Férias 2 Tinha outra pergunta aqui Que eu perdi Ah Essa é o João Menção honrosa Para Acampamento de Férias 2 Uma estreia Daquele gênio Lindo que é o Rafael Que bom ator aquele do Rafael Da Raíssa também Bons atores Tô esperando a música Gente Vamos esquentando? Vamos esquentando? Vocês querem Vocês preferem mandar as perguntas No comentário? Porque Eu não tô enxergando vocês Quando eu vou ler as perguntas Boa Aí Não pedindo pra gente cantar A música com as netas Mas não falam Falam Vamos cantar A abertura A abertura Vamos Eu faço a luzinha Enxabou a mãe Enxabou a mãe Foi Marcinho que botou Não foi? Não Quem botou aí? Enxabou a mãe? Enxabou a mãe? Enxabou a mãe? Ai, meu pai É João Eu vou cantar então Não Você não vai cantar Eu vou cantar Levantar Entrou na live Desculpa Desculpa Você cantou Marcinho Entrou na live Caraca É óbvio João, qual é o meu país favorito? Espera aí Ele não vai pesquisar Eu lhes digo Meus queridos de casa O João Ele tem uma planilha Só sobre esse país Pra poder Já começo Já vou adiantando Uma informação Esse país É O país Segundo os cálculos Não tô falando Que dados Né? O país com o melhor Índice de desenvolvimento humano IDH Que país é esse? João Tão pedindo pra gente Cantar raiz Que país é esse? Show Eu pesquisei a foto do país Eu achei que era involuntário Pesquisar o nome de um país E aparecer a bandeira Mas não Não é Acabei de descobrir Fica aí a informação Mostra Os vales As lavouras Eu vou mostrar La banderola Estão prontos? Mostra a bandeira Menino É a Noruega Palmas pra quem Acertou Pra quem me conhece Sabe que eu sou Uma grande fã De Ragnarok Vamos cantar o hino Da Noruega Vamos cantar João Raíssa Profissa Tô todo mundo Clamando Por Raíssa Profissa Puxa Por favor Um minuto Eu vou entregar agora Pra todo mundo Eu vou ser capaz Ei Por que você foi embora? Quem foi embora? Você tinha sumido Eu tô com vergonha De cantar sozinha Vamos lá Vamos do começo Presta atenção Como é que isso faz Um show de verdade Então vamos fazer Uma coisa Além Eu sou a Raíssa Profissa E maravilhosa Eu sou Ela é a Raíssa Profissa Ela entra e rouba O show A minha vida É perfeita Eu sei que eu sou A melhor A melhor Não importa se não acredita É você quem está Na pior Pum 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 Todo mundo Sempre Já foi É isso galera Vocês já fizeram Passando vergonha Na internet hoje Ei Deixa eu cantar Não diga desta forma Ô Manoela Era 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 Essa boa Mãe Mesmo Acertei Ou Viajei Tchut 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 Vou olhar As perguntas Que mandaram Aqui Brown João Qual É o Seu Personagem Favorito Da Disney Da Disney Sim senhor Pode pensar Aí ó É o Pumba O próprio Gente Toda dupla Que tem um Magrinho E um Gordinho E eles são Loucos Eu e o João Só pra você Eu espero que eu não Precise explicar Quem é o Gordinho É porque eu sempre Manda ele obedece Eu Eu gosto Do Harry Potter Gente E beijão Pra sua irmã Bruninha É Tu gosta De Harry Potter Beijo Bruninha Você gosta De Harry Potter João Ah A sua irmã Já tentou Fazer você ler Harry Potter Não assistir Harry Potter A gente veste ouro É viradouro É viradouro Levanta a preta E solta na janela Leva a gamela Pro xarel Do pescador A alforria Se conquista Com o ganho Você é louco Realmente O João é louco Soa do seu amor Manhã Nesses velhos areais Onde nossas ancestrais Acordavam as manhãs Pra lutar Gente Eu faço show internacional Mas Te encantou rápido O que? Pediram pra cantar Perfect Mas tipo assim Eu não sei cantar Já assistiram Supernatural? Não Também não Eu tenho medo Gente Eu tenho medo De um terror Eu nunca tinha O que te falar mesmo Como assim? Nunca ouvi falar Essa geração De hoje em dia Quantos anos Vocês têm? Vinte Treze Vou puxando Umzinho aqui Vou cantar Um Tempo Novo Um Tempo Novo Está chegando Pro alto Eu vou Ninguém pode Perder Um Tempo Novo Novinho Está chegando E já posso Sentir A vitória A vitória A vitória É de todos Por que que você está triste? Eu vi a Rona Montana Eu amava a Rona Montana E obrigada gente Quando vocês falam Que eu não pareci De 20 anos Porque eu estou tendo Crise do Peter Pan Nossa Carol Sério? Desde os 17 Eu tenho crise do Peter Pan A crise do Peter Pan É É a pessoa Que não quer envelhecer Quer ser criança Para sempre Ela achava Que era outra coisa Você já nasceu É Eu tenho Crise de Benjamin Button Sim A Vivi Oi Vivi Oi Tia Vivian O que que não está aparecendo Para mim Nada É Ah gente Só para avisar Uma hora Eu acredito que isso aconteça Não sei Não sei se Foi Quando aconteceu comigo Foi por causa da minha internet Não vai ser gente Que vai apertar para sair Nada Vai sair Não 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 pela nossa vontade Mas a gente vai voltar Mas se vocês estiverem Entediados da gente Tem isso também né Manuela você gosta de Da Audrey Eu estava assistindo Da Audrey ainda agora gente Não é mentira João Quem é seu ator antigo Favorito Destino antigo Beijo Nicole Beijo Leandra Vitória Beijo Leandra Vitória A Gila Não é live Oi Gila Ai saudade da Gila Qual é seu ator antigo favorito Audrey Hepburn Tá Então vamos trabalhar Então vamos trabalhar Com esse rapagote aqui Charles Chape Não dá para ver a cara Mas vamos nele Então está Bom Vocês já passaram um mico? Todos os dias eu pago mico gente Eu sou uma grande fábrica de micos ambulantes Queridos E não é mentira hein É Não é mesmo Vai gente Manda pergunta nos comentários Porque na caixa de perguntas Eu me perco Aí eu O pessoal está mandando comentário Porque para mim não está aparecendo nada Mas como assim João? Ó Vamos fazer o seguinte Eu vou sair Eu vou entrar E tu já me chama Rápido hein Professor começa a aparecer Professor Isso começa a aparecer Vai Vai Ó Isso aqui é dinâmico hein 3, 2, 1 Não chorem Vai ser rápido Desde o Gabriele Estamos esperando o João voltar né gente Minha comida favorita é Batata frita Cadê? Vamos ver se ele volta Vamos conversar gente O que vocês querem falar com a gente É a nossa oportunidade de conversar Eu tenho 20 O João tem 13 Estou esperando ele solicitar Para voltar aqui para o poder Botar esta criança de volta Ah achei Adicionar Sim Mil vezes sim Eu estou de volta Boa Agora você está vendo nos comentários? Estou Boa Agora vocês podem meter perguntas aí nos comentários Galera Não gente A gente não mora na casa do Lucas Não João O João está pedindo para você mandar salve Salve João A visão do Salvador O João Nunca muito eu Que ia falar A nossa gabeleira Eu tenho um pet O meu cachorro E o João tem um pet também Petruguinho Nem tão grande né É O desenho favorito Historinhas dragões A guarda do leão Estou brincando Pé que acha Mentira Turma da Mônica Você vê que tem uma compreensão Espontânea A gente esses dias Estava assistindo Turma da Mônica Morrendo Eu estava assistindo Cine GB 3 Esses dias Inclusive Muito bom Ai que saudade gente Quero ver de novo Vocês desejam Um guia vir para Portugal Sim Sim O João Gostou muito Da turma da Mônica Não é João Vamos fazer um quiz Porque eu peguei O computador É Um quiz Mas você gosta João Da turma da Mônica Gosto cara Acabou de falar Que eu gosto Adoro a turma da Mônica Né Sim Turma da Mônica Ela é linda Gente Eu e o João A gente assistiu O João amou o filme Eu assisti 5 vezes Ai socorro Qual a altura de vocês Eu tenho 1,60 O João não sabe a altura dele Com certeza Eu tenho 1,69 Não foi isso que deu Aquele dia Foi Olha lá Manuela A gente tem coisa A mesma altura A mesma idade A mesma altura Você tem Estou brincando 2 centímetros a mais Gente Quem é a pessoa favorita De vocês Na turma da Mônica O meu é o Cebolinha Oi Guilherme Tudo bem? Obrigado Gleison Certeza João Salve Eliana Vamos fazer um curso Da turma da Mônica Eu não posso ver Uma oportunidade Que constrangiu Meu irmão Vamos fazer um curso Da turma da Mônica Vamos Estou buscando aqui Um bom Aquele bom Aquele A Lívia A Lívia Eu também amo A Magali Eu amo todo mundo Na verdade Eu também Gosto de todos Quando eu era criança Eu era Mônica Eu cresci Virei a Magali Mas eu adoro Falar igual Cebolinha Então Cascão É o João Que não tomou banho É Mas eu gosto Cascão também Oi Davi Tudo bem cara? Beleza? Nossa Que legal Se pergunta Qual filme Vocês gostariam De estar dentro? É Bom Uma pergunta aqui Quero trazer uma pergunta agora Você falou Que gostaria De estar dentro De desotopia Procede? Desotopia Ah Eu Eu falei Que eu só gosto De desotopia Mas vai Segue 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 Querida Você Quer Conversar Exatamente É o problema Gente Olha a minha estante de livro Que bonita Tá toda Basada Se vocês tivessem Que verão Mas eu quis ser um animal Qual vocês seriam? Carol Tô perguntando se é biscoito ou bolacha Não Leopardo Ah Biscoito Obrigado Obrigado Manu Oi Isabela 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 Família Acho que chegou a hora boa Salve De começar um quiz De começar um quiz aqui esperto da turma da Mônica Sim Manu Botafoguense Vulgo Melhor time do Rio Eu sou fluminense Glória Vulgo Segundo melhor time do Rio Uma curiosidade aí pra quem tá aqui Uma curiosidade a quem cobiçar Sabia que se eu não fosse botafoguense seria fluminense? Fica aí Minha informação Mas sou botafoguense Muito botafoguense Vamos lá Ah esse aqui não é muito fácil Mas vamos ver Qual o nome do coelhinho da Mônica? Blue Bidu Blue Ou Ou Sansão Blue Blue Essa é fácil né pessoal Bidu Tô brincando Gente vocês me enxergam melhor sem filtro ou com filtro? Eu enxergo melhor sem filtro Eu fiquei sabendo que tá dando ruim Na imagem então Cebolinha É o que do Maurício de Souza? Pai Nada Irmão Essa nem tu sabe Ou amigo de infância Amigo de infância Eu acho que é nada Ah tinha tomada Tarde demais Vou pegar um caderninho pra começar a anotar as suas percas de ponto Carol Vamos lá Gente sabia que eu fiz um bolão com a Carol e ela perdeu tipo de lavada? Sendo que eu não assisti filme nenhuma Beijão Tabata E eu não perdi de lavada Gente Quarenta e um Foi quarenta e sete a cinquenta Ou foi quarenta e um Cinquenta e sete Não sei Não sei Enfim Foi uma lavada boa Oi Gugu Beijo Isabelle Beijo 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 Estranho Estava chegando um monte de negócio agora Beijo Beijo Isabelle Rosa Ah Oi João Perguntas desceram Ai meu pai Vou cair Vamos lá Pergunta número dois do quiz Cebolinha é o que de Maurício de Souza? Pai Nada Irmão Ou amigo de infância? Hum Carol Eu já respondi Amigo de infância Eu acho que não é nada Vejamos Ele é amigo de infância É Quem se atrasa mais para as gravadorias? Quais são as cores? Olha É preciso ter a consciência de um fato E é Eu estudo de manhã Entendeu? Mas isso não atrasa a gravação Para o aluno Mas eu vou atrasá-lo Tá bom? Quais são as cores das roupas da turma? Mônica? Vermelho Magali? Amarelo Cascão? Amarelo Amarelo e vermelho O Cascão Cebolinha? O que sabe essa? É Esse tá fácil, né, rapaz? Central de fãs Leandro Sequeira Isso aí Mais uma fã de Ragnarok Só falta o João Assistir Ragnarok Porque o João não gosta de assistir nada Que eu não falo pra ele assistir Gente, pede o João Pra ele assistir Ragnarok aí Feliz aniversário, Arthur Qual personagem também é amigo de infância Do Maurício de Souza Além do Cebolinha? Marina Mônica Chico Ou Cascão? Marina Cascão Vejamos João acertou Empate 3 a 3 Quais personagens São da família Do Maurício? Quindim E o Louco Franginha E Maria Cascuda Marina E o Titi Ou Magalia e Mônica Qual era a pergunta? Qual era a pergunta? Pede pro chat Te responder Pois aqui A pergunta é direta Pessoal Qual foi a pergunta? A pergunta foi Já assistiram Grey's Anatomy? Aí veio Quindim E não Não assisti Grey's Anatomy João Qual a sua série favorita Da Disney Antiga? Você tá perguntando Que? Sua série favorita Antiga da Disney Phineas Ferry É antigo? É Então Phineas Ferry A minha favorita Era Eu gostava de todas Mas era feiticeiro Jogo Inferno Ah Boa sorte Tiago Também Gostava muito Ai Que Nutella A pergunta é Quais personagens São da família Do Maurício Vai Hashtag João Assiste a Ragnarok Só sei a Mônica Opções Quindim E o Louco Franginha E a Maria Cascuda Marina E a Mônica Mônica E Magali Marina e Mônica Mônica e Magali Vejamos Vocês gostam De algum desenho? De todos Isso se chama Aclamação Tomada Tem nada Mais uma piada Alguém viu meu sapato aí Sem olhar Fica fé Não vai dar Fica fé João Dispare na frente Ah para Você tá inventando Essas respostas aí Mas mentira A Marina Tem algum parentesco Com ele Que eu lembro Ué Eu não sei Não sei como é Não sei como é Não sei como é Não sei como é Ele vai notar Encontra ele seu Vou fazer o resumo De um livro que eu leio Não importa o segredo Ih Já Então valeu Masha e o Urso Eu gosto de rir Quando Eu gosto de rir Quando a Masha E eu tenho família Em Campos Dos Goitacazes Beijo para minha família E para as pessoas De Campos Goitacazes Meu biso é de Campos Dos Goitacazes Chegou essa informação Aqui No meu ponto João Será que é por isso Que a gente parece? Calma Peraí Carol My Life Beijão Ué João É assim O Gui também tem família Em Campos Dos Goitacazes Somos todos Uma grande família Será que é por isso Que a gente se parece? Nós três? Ai Cadê o Gui Para ver isso Quais foram os primeiros Personagens a serem criados Isso aqui tem muitas opções Fique atenta Ouviu a pergunta Você ouviu a pergunta? Não O que foi? Aquele áudio do TikTok Vamos lá Quais foram Quais foram Os primeiros Personagens A serem criados Opção A Magali e o Cascão Opção B Mônica e o Cebolinha Opção C Franginha e o Bidu Opção D Marina e o Titi Opção E Mônica e Magali Ou opção F Cebolinha e o Cascão Mônica e Cebolinha João Estou falando do Tarantino Atrás de você Ah é Tarol É ele O próprio Isso aqui veio de Berlim Nossa Aqui a gente não vai ver Vocês preferem Pipoca doce Ou salgada Minha queridíssima Bia Bertu Foi pra Berlim E fez isso aqui Numa Oficina de Nossa É Não, mas é tipo Com vários moldes Entendeu, velho Show Eu acho que é Franginha e o Bidu Você acha que é quem? Mônica e Cebolinha Eu acho que isso tá errado Porque eu acho que é Cebolinha e o Bidu Eu sei que é o Bidu Acertei Não, gente Eu não visei o João Em Ragnarok Porque o João Não me deu ideia É porque Eu gostei muito Do primeiro episódio Mas eu quero ver Tudo de uma vez só Talvez eu vejo amanhã Quem sabe É só respeito Depois que você começar A assistir Ah, então O João precisa conhecer O cunhado dele, né, gente? Quantos Oba Quantos coelhos A Mônica tem? A Mônica Qual o estado favorito De vocês? Define estado Estado lugar Ou estado físico Meu estado físico Favorito é o meu Que eu sou lindo Mônica e Franginha Gente, você estipava Mônica e Franginha Oi? Nossa, eu não sabia Que eu precisava Chipar Mônica e Franginha Até chipar Mônica e Franginha João? Não Ah, é? O Franginha Ele é mais velho O que eu falei Ele é E ele tem um rolo Lá com a Marina Né, não tem isso? Aham Tem Oi, Pietra Você gosta da Denise E do Xaveco? Acho Acho fofo Tem um dencioso Não Separado Entendeu? Porque são Dois que Preconceituoso Com os personagens Menores Que? Preconceito Com o personagem secundário Não fale Que o Xaveco é secundário Ele fica mal Eu tenho Abusa dele Tem Tem um Em Gibi Que é aqueles especiais Que eles ficam fazendo Paródias de filmes Do cinema Sabe? Nossa É uma fantástica Né, João? Leonardo Tá em dia É Que eles fazem Paródias de filmes Aí tem o que eles fazem Dos Vingadores Aí o Xaveco é o Hulk Aí quando falam Que ele é secundário Ele fica bolado E vira o Hulk João, esse barulho foi você? Foi Socorro Vamos fazer um negócio Uma vez que é assim Por ordem de mais Gota Gota assim, vai Ah, não Tu não vai fazer esse negócio, não Seu nariz, Carol A gente tá sem nariz Parece um porvô Parece quem? É um Negócio que tinha antigamente Eu acho que o nariz Tem que ser o seu Tá lembrando alguém Você? Sai fora Vai Vai falando aí Que eu vou mexer a boca Gente, tira o print Que negócio horroroso Ai, pronto Quantos coelhos a Mônica tem? A resposta é A minha é muitos A sua? Bom Você já começou errando Porque ela tem o A resposta básica Seria dois Porque ela tem O O Hércules Leandro Que é o Coelhinho amarelo Leandro Para É o Sansão Isso é pegadinha, João Não, mas ela tem Coelhinho amarelo Que é o Hércules E tem o O Sansão São os que eu lembro Mas tem um episódio Que o Cebolinha e o Cascão Invadem o quarto dela E começam a abrir Várias portas Aí tipo Cai muito o coelho Tipo, ela tem um armário inteiro Só de Sansão Então, minha resposta é muitos Acertei João, nós somos irmãos Ou somos apenas parecidos? Pessoal, agora chegou a hora De contar isso Nós saímos de uma Máquina de plonagem Mas no momento em que ela Deu defeito Nós saímos um pouco diferentes E É isso Apenas um pouco É Desculpa contar isso Mas foi focado Ah, eu acho que não era Hora de contar isso, Carol João, quem mais briga? Como assim? O que você quer dizer Com briga, João? Briga Mas briga assim Briga em geral Ou briga um com o outro? Como assim briga, João? Não, briga Não tem que briga Estava só te filhando Praticam algum esporte? João, você pratica algum esporte? Eu quero treinar na hidroginástica Mas o que a cidadinha Para mim recomendou Uma hidroginástica Eu posso Ah, não posso provar não Tá aqui conectado É Tinha assim Vamos fazer um exercício Aí tinha lá Faça uma corrida progressiva Ou se não aguentar Faça uma hidroginástica Eu me interessei Deve tocar chico boar Que deve ser O que foi? Chegou a hora, Carol Hora de que, meu pai? Ai 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 O que esse garoto tá fazendo, gente? Meu esporte favorito é Kung Fu, gente Porque Eu sou atleta de Kung Fu E não é mentira O meu favorito é badminton Porque eu consigo jogar melhor E jogo mal Mas é o que eu consigo jogar melhor Ah, não É natação Nada do legal Nada do maneiro Show de bola Nada até a Rússia É Nada minha Na piscina de casa Gente, isso aí Da Rússia É porque No filme lá Do Atompamento de Férias 2 Na cena que tem praia Eu e o João A gente tinha que fazer uma conversa Só pra fazer uns barulhos lá, né? E a gente meio que fez uma Live discussão sobre como os vão Não chame Não chame A ambiência de barulho lá Se o Fábio estivesse assistindo isso Ele ficaria magoado com você Fábio Extremamente Fábio Gente, eu e o João Ninguém Ninguém A gente Todo mundo Não Não é Enche Carlos, você tá passando uma imagem errada Nossa É Não é assim É Eu tô passando uma imagem real João A gente cola lá na tenda do Fábio E a gente fica cantando na cabeça dele Qual é o nome disso? É Encheu Fazer uma farrinha maneira Ai, gente Que bom que vocês estão gostando da live Porque eu tenho zero experiência com live Então eu tô muito orgulhosa Vamos lá Vou cantar uma musiquinha aqui do Chico Com o meu Vocês querem que eu cante uma musiquinha do Chico? Fala, Matheus Matheus foi parceiro da escola Fala, Matheus Favorita de descendentes Ai, é aquela Eu gosto daquela Daquela Da aurora Dos guardas Ai, uai, uai Ah, verdade Nossa Agora vocês viram Nossa, a música favorita do Lucas Eu vou tentar não deserrar isso A profissa Tá A minha é Príncipe Lu Pra não pegar uma música óbvia, né? É Eu tô tentando não pegar uma óbvia Mas Vai ser O Mundo Ficou Sem Cor O Mundo Ficou Sem Cor E o quê? Não posso imaginar A vida Sem quem? Hã? Sem você Obrigada, irmão Gente, é sério Eu tô muito bad vibe Com a Quarentena Eu vou ficar muito tempo sem ver eles E eu vejo eles todos os dias Quem eu pareço mais Indescendentes? Alguma, né? China McClane Maravilhosa O João parece o Carlos É Ah, não Eu Eu pareceria o Carlos Se ele fosse menina Mas É a vida É O famoso Como é que você Fica com seu comentário Fica com seu comentário, Carol Sigam a gente no Instagram Sigam a gente no Instagram, galera Fica com seu comentário Queen of Min É esse aí Bom Vocês querem que eu cante de música Não Dá visão Tu botou aqui um Um Timar Dá visão Ouvi errado Confirma Paulinho Paulinho Cadê o Paulinho? Paulinho Gente, o Paulinho Ele cuida de todo o som Do lado do canal Se vocês conseguem ouvir a gente no vídeo Sem a gente gritar É por causa disso É por causa do Paulinho Eu vou cantar no Tim Maia João Querem que eu cante no Tim Maia? Gente, meu sonho A Tchela Me responder Obrigado, Davi O Davi quer Que eu cante no Tim Maia Eu não tô nem vendo As mensagens do Davi Só tá aparecendo Na sua cabeça Ok Palminhas Olhinho Sim Não Viu o Paulinho? Sim Não Sim Oi O que é isso, garota? Gente 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 Toda vez que eu e o João A gente faz uma coisa de gêmea A gente faz assim Viva Carol Esse é o Paulo Márcio Ai, eu amo o Paulinho, gente Palmas pro Paulinho, galera Viva João Viva Paulo Márcio A essência do áudio brasileiro Paulo Márcio e Fábio Vamos fazer audiovisual, galera Beijo, Júlia Bom, muita gente pediu pra eu cantar A porta abrir Vocês saem da live na hora Eu não tenho agudos O João pode ser que tenha até mais do que eu E olha que ele não tem Não tem Eu tenho uma coisa diferente Eu tenho novos Gente, eu vejo Big Brother Eu também Quer dizer Eu vejo Frequentemente Gente Gente, mas como que pode isso? Gente Mas como é que pode? A Marcela não botou o microfone em mim, gente Mas para o gente A Marcela não colocou o microfone em mim, daí? Tem que botar o microfone? Marcela Por que você não botou o microfone em mim, gente? Gente, pra que vocês estão torcendo no Big Brother? Eu não vou declarar meu voto Porque eu já não dei meu voto muitas vezes É, eu não vou falar que eu tô sendo emprateu a unguinha Mas seguindo É, como é que? Eu não vou falar que o segundo lugar é da Rapa Oi, irmão Vamos, segue aí Não João, meu pode, não o seu Não, não tô falando Eu tô concordando com você Através de uma negação, querido Ah, tá bom, irmão Então tá certo Lindo Nossa, irmão Você me deixou magoado agora Pessoal Por que vocês querem que o cante do Tim Maia? Um dia Eu vou poder fazer essas lives Que o pessoal fica com um violãozinho na mão E alguém manda assim Canta tal música Ele vir e fala Vou pegar a cifra Eu vou pegar a cifra Claro Por enquanto eu tenho um rebolo Hércules Gosto de Hércules Não é o meu favorito Porém eu gosto Eu vou de Norte A Sul No início o mundo Era um uhu Tô cantando Hércules Ah, claro Ó, vamos lá Vou cantar dia de domingo Essa aqui é pra chorar legal O que horas tem? São nove e quatro Miguinho, ainda tá uma hora não Ai, o socorro Como é que vocês aguentam? Faz de conta que ainda é cedo Isso não sou eu cantando não Tá, pessoal? Eu vou cantar mesmo Só deixa eu achar aqui Certinho Pra não pagar mico e randolino Eu amo que é Central dos Aventureiros Não Vocês querem que eu cante ou não? Vamos lá A partir de agora Três, dois, um João, canta ou não? Sim Um pra sim Vou pegar os quinze primeiros Gente O vídeo tinha parado Voltei Acabou do nada Entendi nada Eu acho que foi a resposta do Instagram pro João O tio Vocês querem que eu cante ou não no Instagram? Não Mas a gente parou com três times aí Não, gente Não é vírus, não A live realmente cai O tio João falou Eu falei que uma hora a live ia cair Não, mas tipo assim Foi do nada Foi tipo assim A live acabou Parecia que eu tava no Big Brother E eu conversaria Ela cai Esse é o significado de cair Tu nunca sabe quando vai acontecer Quatro cantas, um não Também, ó Agora a gente tá com mais visualização do que antes Cinco cantas, um não Cinco cantas e um não João, não tô vendo nenhum canta Pra quem chegou agora A pergunta é João Canta Timaya ou não? Cinco cantas e um não canta Seis cantas e um não canta Dois não cantas Desculpa Sete Oito cantas e dois não cantam João, não tem nenhum canta Tem mãozinha assim e sim João Não Não Tem até escrito canta Pessoal Obrigado Jade A Jade quer que eu cante Então eu vou cantar Cadê a Jade? Vamos que vocês podem tirar vários prints da minha cara assim Eu tô aqui Ai, idiota Oi, ai sim Pessoal, a Carol está pedindo pra vocês botarem canta e não canta Então peço desculpa para mais uma vez você que tá votando Fortemente porque sabe que vai ser um estrondo nessa live quando eu começo a cantar Tá, menina, vou dar aqui nas perguntas Não canta Não estou te entendendo, minha querida Ó, um canta Vai contando aí Um canta Tá, um canta A Malu botou três cantas Então são quatro cantas Cinco cantas Seis cantas Tá, gente, não canta Vai, canta Não, eu vou esperar chegar em quinze Vai contando os não cantas aí Sua voz é boa, coloca isso pra fora, eu amo Sete cantas Gente, eu acho que eu deixei a live salva, mas tipo assim Oito cantas A live pode ser 24 horas salva Que eu nunca Doze cantas Treze cantas Quatorze cantas Quinze cantas É agora Preparem seus corações Pois vem aí João Pestanha cantando É isso aí, meus queridos Um Dia de domingo Vocês estão preparados? Não vale chorar, hein Não vale chorar Todo mundo balançando a mãozinha Isso Que clima bom Estão prontos? Então, vamos lá Sem rebolo Palminha na mão Eu preciso te falar Eita Te encontrar de qualquer jeito Sem chorar Pra sentar e conversar Sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Um sentimento sem ser Vamos pro Vamos pro refrão E ter que acontecer Como o que? Como o que, meu povo? Agora vocês estão arrependidos Hoje é domingo Hoje é domingo Que emoção Faz de conta que ainda é certo Tudo vai ficar por conta Da emoção Faz de conta que ainda é o que? Que ainda é o que? Que ainda é o que? E deixar falar a voz Do coração Clepe João, para Nossa Que bom que vocês gostaram Meus queridos É como diria o poeta, né? Vamos que é sucesso Depois não, Navi É agora É espontâneo Você pede A gente canta Porque aqui Aqui é cantor da pontinha Vamos lá Vamos lá Vou cantar uma aqui A pedido da querida do bravi Vocês estão prontos? Estão prontos? Como é que está o coração? A última Para fechar Para fechar Fechar legal Para você Essa aqui Eu também chorei, Davi Eu cantei aquela Para chorar Essa aqui agora Para alto astral Alto astral Tem a hora de rir E tem a hora de chorar Essa é Teve a hora de chorar E a hora que eu nem cantei travessia Que essa aí Quem não chora Rapaz Nossa Se você não chora com travessia Você está errado Caramba Deu até um João, você está conversando sozinho aí Meu bem Vocês já choraram ouvindo travessia? Não, João As pessoas não ouviram tudo As crianças choraram ouvindo Ficou sem cor As crianças choraram ouvindo Olha o teu olhar Boas músicas também Boas músicas Mas podem chorar ouvindo travessia Pode contar aqui Ah Tá na cabeça Tá mesmo Vamos lá Agora é hora de rir Eu amo o High School Musical Uma luz azul me guia Com as belezas e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisando os perigos de chegar Chega não, chega não, chega não Angra do Gê de Ipanema Irassema Itamaracá Uh, José de Anencar Porto seguro São Vicente Praços abertos Sempre a esperar E o quê? Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade Sua Sim Descobrindo os sete mares Navegar Eu quero Alguém conhece as músicas que o João tá cantando? Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Au, 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 au Gente, eu prefiro Não é o nariz Vou colorindo a alegria Descobrindo Chega lá, chega lá, chega lá Boa viagem Iubatuba Grumaril Leme Guarujá 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 Braços abertos Sempre a esperar Pois bem Ih, o povo tá saindo Parei, parei Morreu, morreu, morreu Parou a música, parou a música Música pra quê? Quem que deu essa ideia? Quem? Quem? Mas tava da potinha Mas, gente, continua as perguntas aqui no comentário pra gente responder A gente não terminou o quiz da Mônica também Não, não Não, vai ter a pergunta, claro Nunca deixaria vocês sem sanar suas dúvidas Mas só tô lembrando Passou, passou Entrou Entrou Vai, gente Faz pergunta aí pra gente conversar com vocês Pro João não voltar a câmera Eu tenho 13 anos João, qual é a sua parte favorita em Rei Leão? O solo do Scar Ele cantou isso no shopping uma vez Pro guixo Foi muito bom Quer que eu cante agora pra vocês? Não Certeza? Não, qual é a sua música favorita de High School Musical? Fabulous Eu falso Essa aqui é a música da Turquia, não é? É É A minha favorita é Fabulous E I Want It All Eu sei o começo todinho Minha comida favorita Vai na dela Vai na dela Vai na dela Eu não respondo porque você não pergunta, gente Tô esperando a pergunta Cadê a pergunta? Ihhh Limão Eu não quero mais ver o João cantando mais nenhuma música João, eu faço tudo que você quiser para você não cantar Por que que você não com mais de choro, Carol? Tô com pena Minhas cores favoritas A minha é dourado, rosa e esse verde aqui que eu não sei o nome A minha é amarelo e laranja Curiosamente tá aqui, ó Amarelo e laranja Amarelo e laranja Ou aquilo pode ser azul Eu sou doutorânico, não sei O que você come? Eu como muitas coisas Oi, Carol Imita a raíça Pra imitar a raíça A aula de como fazer a raíça Meninas Uma coisa que eu aprendi E não foi nem comigo É exatamente isso E não ri Tachinho Biquinho O segredo da raíça está no biquinho Não, eu não tenho certeza de gravar com ele Vamos fazer um quiz de novela? João, sossega com o quiz Responde as crianças Eu tô respondendo Estão se protegendo do corona? Sim Mas aí você não consegue responder o quiz O bagulho ao mesmo tempo Ah, obrigado Leandra Vitória Ah, que fofa Quantos anos você tem? Eu tenho 20 E eu tenho 13 Pode deixar assim pra um dos aventureiros Eu não vou cantar Ô, bebizinha, não chora O quê? Onde? O que você tá esperando? Eu não sei entre dois anos sem celular Ou dois anos sem doce Porque tipo assim Eu não gosto tanto de doce Mas dois anos é muita coisa Pizza ou sorvete? Sorvete Eu não gosto de pizza Ai Ai Difícil pergunta Então eu vou escolher pizza ou sorvete E a novela escolhida foi Mulheres apaixonadas Nunca vi João, sossega isso aí Tá bom Voltou, 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 voltou Alô? Carol Ô, gente Faz a pergunta aí pra nós A audiência A audiência A live estiver estranha Uma coisa assim Avisa pra gente Mas você Parou Ah, você voltou já Você tava travada, Carol Alô? Você também tá travada Você tava travada Foi? Voltou? Voltou? Voltou Voltei? Você travou de novo Gente, eu acho que é isso Vamos